Categoria 6, Stand. Essa categoria a gente tem como objetivo principal seria avaliar a melhor criação, ideia e concepção de stand, seja de feira expositiva ou de evento. Aqui o critério de avaliação é bastante específico, ele é um pouco diferente das demais categorias. Nele são avaliados conceito, criatividade e execução, cada um com seu devido percentual de peso no momento da avaliação. Legenda Adriana Zanotto